Vão conversar sobre por que que nós estamos ficando mais burros? Foi uma matéria feita da revista que fala Você já teve a impressão que as pessoas estão ficando mais burras? E aí? A gente sabe que a inteligência é herdada, ela é genética, mas através de vários experimentos a matéria vai falando aqui. Nos países mais desenvolvidos, o QI da população tem caído até 3 pontos quase 4 pontos a cada década. O coeficiente de intelectualidade, então testes, nós sabemos que o Binet foi aquele cara que foi o primeiro da psicologia a fazer os testes para mensurar. Ele não trabalhava para poder excluir a pessoa, ele trabalhava para poder incluir as pessoas e depois acabou caindo por terra alguns usos dos testes, mas eles medem a inteligência das pessoas e a gente sabe que o QI varia até 160 pontos.